Música Tudo começou, foi ele quem lançou O I Get Four, o pop som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta o sucesso alcançou Tudo começou, foi ele quem lançou O I Get Four, o pop som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta o sucesso alcançou Teu Elias fez o pop 1, o pop 2, o pop 3 Agora fez o 4, pra agitar vocês São 15 anos de puro sucesso Com o Betinho e o Juninho, o DJ Dinho e o Edson Elias Cavalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Elias Cavalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Elias Cavalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Elias Cavalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Tudo começou, foi ele quem lançou O I Get Four, o pop som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta o sucesso alcançou Tudo começou, foi ele quem lançou O I Get Four, o pop som ele virou Pra conquistar você, ele trabalhou E com muita luta o sucesso alcançou Teu Elias fez o pop 1, o pop 2, o pop 3 Agora fez o 4, pra agitar vocês São 15 anos de puro sucesso Com o Betinho e o Juninho, o DJ Dinho e o Edson Elias Cavalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Elias Cavalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Da empresa pop som pra todo estado do Pará Elias Cavalho é do bairro do Amar Da empresa pop som pra todo estado do Pará Teu Elias fez o pop 1, o pop 2, o pop 3 Agora fez o 4, pra agitar vocês São 15 anos de puro sucesso Com o Betinho e o Juninho, o DJ Dinho e o Edson Tchau, tchau.